Vai lá Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas moedas, sei que tu quer me vender Satanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Então vai, vai lá Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas moedas, sei que tu quer me vender Satanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Come na mesa comigo e diz que é meu amigo Mas tá armando cilada uma emboscada com meus inimigos Faz o que tem que fazer e não adianta chorar Quando o remorso bater, se não te arrepender, tu te destruirás Então vai, vai lá Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas moedas, sei que tu quer me vender Satanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Então vai, vai lá Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas moedas, sei que tu quer me vender Satanás, já encheu teu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Pedro, Tiago e João Vamos a parte orar É necessário descer, necessário clamar e também vigiar O traidor se aproxima E com ele uma multidão Tem um sorriso no rosto, um abraço e um beijo E um punhal na mão Dizia que me amava, mas Deus revelou pra mim seu coração Então vai, vai lá Judas, faz o que tem que fazer Vai buscar tuas moedas, sei que tu quer me vender Satanás, já encheu seu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Então vai, vai lá Judas, faz o que tem que fazer Satanás, já encheu seu coração Pra que ficar fingindo me chamando de irmão? Rapaz do rei!